Uma pesquisa divulgada por um aplicativo sobre finanças mostra Mato Grosso na posição número 11 entre os estados com as piores notas de controle financeiro. E quando usamos um dinheiro que não temos para tapar um buraco... ...o investimento cresce. Estamos com um problema no nosso VP, vamos ver se a gente consegue ainda rodar, vai dar tempo? Aparentemente eu acho que não. Obrigada pela sua companhia, viu? Uma ótima noite para você. Amanhã a gente mostra essa reportagem com Elias Neto de volta à bancada. Tchau! Música MTTV 2ª edição, oferecimento, se crede, nós acreditamos na força da cooperação e da cidadania Saiu!